É o Elite dos Mandela E aí Kevin do RC, solta o beat boom Filha da puta, safada cachorra, hoje tu se contagia Break só na cabuceta, na ponta da pica Na ponta, na ponta da pica Break só na cabuceta Na ponta, na ponta da pica Break só na cabuceta Break só na cabuceta Na ponta, na ponta, na ponta da pica Break só na cabuceta Na ponta, na ponta, na ponta da pica Break só na cabuceta Não vai ser legado por cima, para ti, para ti, para pica Não vai ser legado por cima, para pi, para pica Não vai ser legado por cima, para pica É a equipe no RC Solta o beat, porra Legenda por Sônia Ruberti